Como é que é família? Sejam todos bem-vindos ao Hip Hop Notícias. Eu sou o Sérgio Flávio e vou falar para vocês algumas notícias importantíssimas para o nosso jogo. Tanto nacional como internacional. Portanto, fique aí a acompanhar esta viagem de notícias importantes para o Rap Game. T-Rex disponibiliza o tão aguardado álbum Cor d'água. Depois do EP de sucesso denominado Castanho, lançado no ano passado, o Rapper T-Rex disponibilizou o tão aguardado álbum Cor d'água em todas as plataformas digitais. Ao que tudo indica, o rapper vai realizar uma venda em sessão de autógrafos, tanto é que já partilhou nas suas redes sociais um volume de discos físicos que indicam que provavelmente fará uma venda presencial. O álbum comporta 19 faixas musicais e tem também a participação de 4 artistas. E vocês podem ver porque está disponível em todas as plataformas digitais. Com músicas como Tino Ni, É Assim, Feeling, Volta e outros, o rapper mostrou-se em grande forma no ano passado e claramente mostrou que é um dos rappers mais influentes do jogo. Okan Uem está oficialmente fora do grupo Young Family. Uma informação que pegou de surpresa os apreciadores do grupo Young Family, 7 anos depois, o rapper Okan Uem despediu-se do grupo. Lord M, como também é chamado, é um dos artistas mais influentes da nova geração angolana. Engraçou para a Young Family em 2016 e pouco tempo depois o artista começou a ganhar destaque pela forma única de exibição da sua vida e não só. Tanto o artista em causa quanto o grupo já fizeram notas oficiais para confirmar a veracidade da notícia. Vale lembrar que recentemente o Ken Uem lançou um projeto que contou com membros da Young Family, um detalhe que parecia que estava tudo bem até a publicação da sua saída. Valette mexe hipopilosófono com o lançamento do seu EP Aperitivo. Faltando pouco tempo para comemorar 20 anos de carreira, Valette, um dos mais consagrados rappers de sempre, disponibilizou o seu novo EP Aperitivo. Passados 16 anos depois do último álbum de Valette, o EP Aperitivo é o culminar de uma longa preparação como rapper, liricista e músico, tal como afirmou. O projeto conta com músicas que em tão pouco tempo já têm impactado os amantes de bom rap, com músicas como Bola de Ouro, Audiobook, Lenda, Sigla e outros que repercutiram na internet. Após lançar 8 álbuns em 2022, Prodígio sai às ruas de Luanda para oferecer, atenção, 400 cópias do seu novo álbum. O rapper angolano Oswaldo Muniz, artisticamente conhecido por Prodígio, recentemente passou pelos diferentes bairros da capital Luanda, passando inicialmente pelo Prenda e posteriormente que Lamba e outros, para ofertar cópias do seu novo álbum. A informação foi avançada por meio de um vídeo partilhado nas suas redes sociais. O artista fez história no ano passado ao lançar 8 álbuns da saga denominada Prodígio. E para fechar, Cardi B pode ser presa a qualquer momento por não cumprir pena de 15 dias. A artista foi condenada a 15 dias de serviços comunitários, não cumpriu a pena e pôde pagar atrás das grades. A rapper foi condenada após atirar objetos contra alguns funcionários de uma discoteca em Nova Iorque. Cardi B e seus advogados foram chamados novamente pela justiça para responder ao atraso no descumprimento da pena. A artista então ganhou um novo prazo, o último que deve ser cumprido até o dia 1º de março. Toda esta situação é fruto de uma condenação que ocorreu em 2022. Na época, a artista de 30 anos assumiu ter atirado objetos contra alguns funcionários de uma boate no bairro de Flims, em Nova Iorque, em 2018. Muito bem família, foram então estas as notícias preparadas para si. São 5 notícias, nós ainda voltamos com mais notícias. É importante alegrar o nosso povo com notícias e informações que fazem parte do jogo. Artistas relevantes, lançamentos relevantes. Então já sabe, cada geração faz a sua história. Façamos a nossa sem olhar para a dos outros e tentar invejar. Tamo juntos, tchau aba.